Oiê! Seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é vídeo que eu vou indicar produtinhos baratinhos para vocês. Eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Então, meninas, no vídeo de hoje eu separei 10 bases super baratinhas, como diz aí o título do vídeo, né? São bases até 10 reais, que são bases muito boas, tá bom? São bases, gente, que com formulação muito simples. Só tem uma que tem ativos nela. Mas são bases que, como que prometem, elas cobrem as manchas, elas ficam com acabamento bonito. A maioria é mate, porque as marcas baratinhas estão focando muito nisso, de base mate, 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 mate. São poucas as marcas que estão com outras propostas de produto. Porém, tem algumas que são com acabamento um pouco mais leve, um pouco mais natural. Porém, todas até 10 reais. Lembrando que eu tô falando dos preços de até 10 reais com base aqui no Rio de Janeiro, com base no preço que eu paguei nelas. Eu sei que, geralmente, quem é do Norte, Nordeste, acaba pagando um valor um pouco maior, infelizmente, tá bom? Eu sei que esse recho Rio-São Paulo acaba sendo bem mais acessível, tá bom? Porém, como eu falei, é o preço que eu paguei e eu posso até indicar pra vocês lojinhas que eu sei que fazem esse preço. Eu não sei como é que fica a questão do frete, porém, eu posso indicar pra vocês, tá bom? Lembrando que eu não tô ganhando nada por isso. Eu posso só deixar mesmo a fim de ajudar vocês de dar essa opção, tá bom? Então, bora pro vídeo. Lembrando também que tá em ordem bem aleatória. E a primeira base que eu vou indicar pra vocês é uma basezinha da SP Colors. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma base que tem um acabamento mate. Ela é bem mate mesmo, tá bom? Ela é bem reboquinho. Eu uso na cor número 03. Inclusive, tá um pouco mais escura pra mim, porque devido à quarentena, eu estou um pouco mais clarinha, né, gente? Eu não tô pegando sol. Ela é uma base bem líquida, porém, ela tem um acabamento bem reboco. Eu não sei se tem vídeo dela aqui no canal, se tiver eu deixo na descrição ou deixo aqui nos cards passando. Porém, gente, ela tem um acabamento muito bonito. Ela é mate, como eu falei, ela fica bem reboco mesmo, mas ao mesmo tempo ela fica confortável, tá bom? Você passa um bom hidratante antes que fica show de bola. Ela cobre muito bem, dá uma pequena acumulada aqui, mas assim, vale a pena. Eu paguei em volta de 8 e pouco, 9 reais, mas sim, eu super indicaria pra você que é uma base mate reboco baratinha. Uma outra base que eu gosto muito, ela eu testei há pouco tempo, essa daqui, eu tenho certeza que tem vídeo aqui no canal, que é essa base aqui, que é a base Panda Collection da Jasmine, tá bom? Ela vem nessa embalagenzinha, como eu até disse no vídeo, com uma pegada até um pouco infantil, tá estourando um pouco na iluminação. Ela tem uma cor, assim, rosa clarinho, porque assim, eu sei que tem 4 tons bem clarinhos, é, pra peles claras, na embalagem rosa e na embalagem verdinha. São 4 tons pras cores mais escuras. Eu uso a cor número 2 e ela tem esse bico pra fazer a aplicação muito bacana, eu gosto muito, porque ela dosa bem a quantidade que vai sair. Ela, diferente da SP Colors, ela, essa aqui tem uma textura um pouco mais líquida, essa aqui não, ela tem uma textura bem reboquinha mesmo, ela é bem grossinha, porém, ela fica um reboquinha de respeito, gente. Realmente, é uma base que cobre bem. Como ela é bem sequinha, eu aconselho você a hidratar bem a sua pele também, pra evitar que ela fique craquelando, que ela fique esturricada na sua pele. Então, hidrate bem que ela vai funcionar de uma forma bem bacana na sua pele, tá? E eu paguei 10 reais nessa aqui mesmo, tá bom? Uma outra base nessa pegada aí, reboquinha também, é essa daqui da Vivay, tá bom? Ela vem em 30ml de produto, eu gosto muito dessa embalagem, que também tá estourando pra vocês, ó. Vou tentar trazer um zoom aqui, ó. Olha como ela é uma embalagem muito bonitinha, a minha cor é a cor número 4, uma base vegana, que também, gente, é aquele reboco. É aquele reboco, ela cobre... Essa daqui, então, ela é bem pesada mesmo. Lembra muito aquela da Ruby Rose, a Jancinha, porque ela cobre tudo e mais um pouco e fica sequinha, tá bom? Ela fica bem confortável, só que ela é uma base que cobre tudo e ela é extremamente mate, extremamente reboco, tá? Paguei nossa base em valor de 10 reais também. E é uma base comum, tá, gente? Tem esse aplicador aqui também. A maioria tem esse tipo de aplicador, tá vendo? Essa da SP Colors também. Ela tem esse aplicadorzinho, assim, bem tranquilinho, assim, pra pegar uma bisnaguinha. Geralmente, esses produtos em bisnaga, eles já são em bisnaga pra poder baratear o custo da base. Uma outra base que eu gosto bastante é essa daqui, ó, que é a base líquida da Uni Makeup, tá bom? Eu uso na cor... na cor C03, tá bom? Ela tem essa mesma função. Essa daqui, ela não é tão reboco quanto as outras. Tem esse dosador igual a da... A da Jasmine. Só que essa daqui, a única probleminha dela, gente, que depois de um tempo, como eu não sou aquela... não é aquela base que eu... Como eu tenho muita base aqui, eu acabo não usando tanto todas elas, não tem nem como. Ela acaba ficando, ó... É oxidando dentro da embalagem pra vocês não tá aparecendo. E acaba ficando um pouquinho mais alaranjada. Essa daqui é aquele tipo de base, reboquinho, com textura, como se fosse de pomada, tá? Me lembro até um pouco da Tracta. Só que essa daqui é aquela que você também passa, você percebe, sim, que você tá de base. Mas uma base que funciona na minha pele, que é uma pele oleosa, sabe? Ela cobre tudo, ela fica confortável. São todas essas daqui que eu tô falando. Elas ficam sequinhas, confortáveis. Porém, já digo pra vocês, eu, Jéssica, sempre selo com pó. De preferência um pó solto, porque ele é mais firinho, ele fica com acabamento mais bonito. Porém, se eu não tiver com pó solto no momento, e você também na sua casa não tiver, você pode usar um pó compacto, mas tenta suavizar ali mais um pouquinho, tá, gente? Mas, assim, essa daqui é uma base também que eu paguei por volta de R$8,70, R$8,50. E cobre bem, sabe? Ela é reboquinho, ela diz aqui que ela é a prova d'água, ela é oil free e tem secagem rápida. Então, assim, eu acho que é uma base também que vale muito a pena, mas é aquilo. É uma base um pouco mais grossinha, pode ser que ela acumule aqui, marque nas suas linhas, mas se você selar bem, ela funciona, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês dessa daqui, que é da SP Colors. Essa daqui é a Efeito Natural Matte, tá bom? Diferente dessa daqui, da SP, essa daqui ela tem um acabamento mais sutil. Ela é uma base que cobre, porém, ao mesmo tempo que ela cobre, ela não fica pesada. Essa daqui você passa, a pessoa olha e vai saber que você tá com reboco. Essa daqui não, ela fica com uma textura mais suave, ela é mais fluida, ela fica mais sutil, sabe, na pele. Pro dia a dia, eu acho essa daqui muito melhor do que essa daqui, tá bom? Claro que se você quiser uma coisa assim, um acabamento mais pesado, vai nessa. Você quer um acabamento mais natural, mas ao mesmo tempo sendo matte, essa daqui, tá bom? A minha cor nessa daqui é a cor número 2, tá bom? E essa daqui eu uso a cor número 3, como eu falei. Mas sim, acho que pro dia a dia ela funciona muito bem. Até se você tiver uma pele com mais marquinhas, ela tem uma cobertura mais mediana, tá bom? Porém, ela cobre, tá bom? Fica com um acabamento muito bonito. A maioria aqui, por exemplo, essas daqui, essa, essa, essa e essa aqui são, puxam mais pra uma alta cobertura. Essa daqui não, já pra uma cobertura mediana, tá bom? E me custou 10 reais. Essa daqui é a base jasmini pro vegano, é uma base líquida, não promete nada, sabe? Essas bases que não prometem nada, e quando eu vou anotar o que eu vou falar aqui no vídeo, eu fico sem saber o que anotar. Vou anotar o quê? Não tá dizendo nada, né? Fica meio confuso. Mas é uma basezinha, é inclusive a base que eu estou usando nessa maquiagem hoje, e eu acho que ela tem um acabamento muito bonito. Ela é uma base com uma cobertura um pouquinho mais alta, ela é média, mas você consegue até dar um acabamento alto, né? Ela dependendo da quantidade de produto que você faz. Só que eu acho que ela tem um acabamento, gente, muito bonito. Eu gosto, eu acho assim, pra gravar vídeo, ela deixa a minha pele, eu acho, com cobertura, mas ao mesmo tempo viçosa. E assim, é uma base que dura, gente. Essa base aqui, ela gruda na sua cara, que ó, você tem que passar um demaquilante pra tirar, porque realmente ela é uma base muito bonitinha. É assim, uma base muito, muito boa. Nessa daqui, gente, eu acho que eu paguei 10 reais nessa base, eu não lembro. Não, eu paguei 10 reais nessa base aqui também, lembrei, né? Que eu tô vendo aqui no meu papel. Mas é uma base muito bacana e ela tem uma cobertura média, mas como eu falei, você consegue chegar na alta. Nessa base aqui, eu uso a cor número 02. Lembrando que nessa aqui, eu sei que tem resenha no canal, eu vou deixar linkado nos cards pra vocês. Essa daí, da Jasmine, numa pele madura, você até consegue trabalhar. Você pode botar menos quantidade de produto, mas eu acho que você consegue... Com diluidor também, ela funciona muito bem, que eu já usei. Então, assim, você consegue deixar ela com acabamento mais suave. Uma outra base que todo mundo na internet gosta, acho que a maioria das pessoas gostam, que é a base da dona Ruby Rose, né, gente? A Ruby Rose tem aí... Essa daqui é uma marca que conseguiu sair das polêmicas, daquela base de oncinha, do da espinha, do número da espinha, de ser base baratinha. Ela conseguiu passar uma barreira, que hoje em dia você vê que muitas maquiadoras, muitas pessoas, assim, que eles tinham, torciam o nariz pra maquiagem baratinha, aceitaram. Gente, aquela paleta de pó deles, de nove cores, ela é sensacional, principalmente pra você que trabalha com maquiagem, precisa ter vários tons. É uma excelente paleta. Eles têm iluminadores sensacionais, aquela linha To Glow deles, que, sabe, são iluminadores que você não sabe se você tá brilhando, se é você ou o sol que tá em você, sabe? Então, assim, ela conseguiu se solidificar do mercado e conquistar as pessoas. Agora tá vindo aí com a linha Ruby Skin, que é uma linha vegana, uma linha aí toda cheia de tecnologia, uma linha brasileira feita no Brasil, porque muita gente também torcia o nariz pra Ruby Rose por ser uma marca feita na China, mas não, eles estão aí se modernizando, ouvindo as consumidoras, enfim, hoje em dia é uma marca que muita gente quer trabalhar com, com muitos influenciadores que quer trabalhar com a Ruby Rose por ter uma, por ter isso, por ter conseguido se encaixar no mercado de uma forma bem bacana, sabe? E essa base aqui, Natural Look, eu uso a cor bege 4, ela é uma base que chama Natural Look, gente, mas não é tão natural, ela é um reboquinho, a Ruby Rose tem essa característica de base de reboquinhos, seja essa, seja da linha Fios, seja a Soft Matte, mas é uma base que fica bonita, eu acho que ela tem um acabamento na pele muito bacana, ela cobre, ela dá, você olha, você sabe que você tá de base, mas ela é muito confortável, ela é muito bacana, eu paguei em torno de 8 reais nessa base, e pra mim é uma base sensacional, sabe? Ela não, não vejo nada de ruim nela, não me deu espinhas, nenhuma dessas bases aqui, a gente me dá espinha, me dá alistia, me dá coceira, me dá peria, me dá nada, todas funcionam muito bem na minha pele, tá bom? E essa aqui da Ruby Rose, ela tem um acabamento sensacional, não tem vídeo, eu acho, dela aqui no canal, mas assim, você pode procurar no Instagram, você pode procurar outras meninas falando aqui no YouTube, que vocês vão ver, que a grande maioria só tem elogios, porque realmente é uma base muito bacana, com uma boa cobertura, tem uma excelente gama de cores, a maioria daqui das bases tem tipo 5 tons, 6 tons, essa daqui não ela conseguiu ser, é ter uma maior gama, não é uma fake beauty da vida que tem 300 milhões de tons, a da Júlia eu acho que também tem muito tom, a Bruna Tavares que lançou com 30 tons, mas assim, por uma marca baratinha, eu acho até que eles têm uma boa gama de cores. E uma outra base que é muito bacana, que tem uma textura mais leve, mas não menos bonita e não menos de qualidade, essa daqui da Adversa, tá bom? Ela não sei quantos tons aos certos tem, a minha cor aqui, gente, eu comprei errada, era 300, na hora de eu pegar na prateleira, eu acabei tendo a 400 e ficou mais escura pra mim, só que é uma base, gente, que eu adoro. Ela tem uma cobertura bonita, ela é leve, tá bom? Mas assim, uma cobertura de leve é média, mas você consegue construir camadas. Ela tem essa daqui, uma embalagem que abre e fecha, que eu gosto bastante. Tem bastante tonalidade e eu acho que assim, independente do seu tipo de pele, eu acredito que você consiga usar, porque ela é uma base muito confortável, tem um acabamento muito bonito, como eu falei, não é um acabamento pesado, então pro dia a dia também ela funciona e só tem maravilhas, tá bom? Como eu falei, eu tenho pele oleosa, pode ser que ela acumule um pouquinho, mas você joga no pó, tá bom, gente? O segredo aqui dessas bases, no meu rosto, é a gente jogar no pó, que elas seguram bem, tá? Mas essa da Adversa aqui é uma base que eu acho que se fosse dessa daqui, pra indicar uma que se encaixasse a todo mundo, essa daqui seria uma opção, tá bom? Porque essa daqui, pela sua textura, tanto uma pele com mais marquinhas, quanto uma pele com menos marquinha, com mais linhas de expressão, essa daqui é uma que se encaixaria melhor, tá bom? Pela sua textura, pela sua desenvoltura, essa daqui. E essa daqui eu acho melhor também aplicar com a esponjinha, tá bom? Do que só com o pincel, tá bom? Eu acho que essa daqui funciona melhor. E de todas as bases que eu trouxe aqui pra vocês, essa daqui da Zanf, não fui muito falada na internet, mas é uma base que vale muito a pena, tá? Essa aqui eu também sei que tem vídeo, vou deixar linkado nos cards pra vocês. Aqui é uma base, que a única coisa de ruim nessa base é a gama de cores que acontecem, eu acho que são 5 tons, 6 tons. Mas, diferente da maioria que eu mostrei pra vocês, essa daqui, além de ser uma base em si, tá bom? Ela contém ácido hialurônico, ela contém vitamina E, ela é resistente à água, ela é oil free e tem uma cobertura power. Essa daqui, ela tem uma outra cobertura, ela é rebocinha no meio, tá bom? Ela é rebocada, ela é rebocão. Ela tem um aplicador bacana e essa daqui, é como eu falei, ela tem um tratamento, ela tem benefícios na sua composição. Ela é uma base que espalha bem, tem uma textura um pouco mais grossinha, você pode usar diluída também, aí você acaba perdendo um pouco de cobertura, porém, ela é sensacional. Só que é isso, pra uma pele mais madura, eu acho que ela pode não funcionar, porque ela vai ter um acabamento muito pesado. Então, eu também acho que pro dia a dia, e eu, para o meu gosto pessoal, eu não gosto, mas se você gosta de um acabamento mais pesado, sem problema, se joga que você vai amar. Mas sim, ela custa 10 reais, a minha colher é com 400, e ela só tem, vai até 500, são 5 tons. Então, se eu já uso a 400, a 500 é um pouco mais escura, enfim, não tem tom pra todo mundo. Mas assim, se você gosta desse tipo de acabamento, tem a pele próxima à minha, você pode ser que você curta bastante, tá bom? Mas ela é uma base mais pesada, pra um acabamento reboco mesmo. E gente, finalizando o vídeo, eu vou mostrar pra vocês essa daqui, que é a Delmatte, da Broadway Beauty. Ela é uma base que dura horrores na pele, fica super sequinha, fica super confortável. Ela, apesar de ser uma base de alta cobertura, ela fica com o acabamento extremamente bonito no rosto, que é essa daqui da Broadway Beauty. Ela é do grupo daqui de New York, e eu não sabia, eu tava procurando no Instagram, e consegui descobrir isso, mas depois eu li direitinho na embalagem. Outro ponto, um ponto negativo, que essa daqui tem junto com essa daqui da Zanf, é a gama de cores, também só tem 5 cores, e isso é uma vergonha, né, gente? A minha cor é a cor 04, ela é pra um fundo mais neutro, tá bom? Tentar mostrar pra vocês, essa daqui tá estourando. Mas é uma base que tem um acabamento muito bacana, muito confortável na pele, e eu amo, simplesmente amo, pro dia a dia, pra noite, pra você misturar com o filtro solar também, ela fica muito bacana, porque ela fica com um acabamento bonito. Enfim, gente, essa daqui só tem um elogio dessa base. Espalha muito bem, tanto com o pincel, quanto com a esponjinha, porque tem algumas dessas daqui que eu mostrei, tipo essa daqui, que eu prefiro, quando é mais grossinha, assim, aplicar com a esponjinha. E quando ela é muito fluida, às vezes eu aplico com o pincel e finalizo com a esponja. Mas essa daqui, ó, você pode aplicar até com o dedo, que ela fica maravilhosa, sem problema nenhum. E também custa na faixa dos 10 reais. Lembrando que aqui, eu tô contando pra vocês como elas ficam na minha pele, tá bom? Eu tenho uma pele oleosa, bem oleosa, mas eu não tenho acne, tá bom? Eu tenho algumas marquinhas no rosto, vou trazer vocês aqui mais perto, ó. Como eu falei, eu usei essa daqui, ó, da Jasmine. Eu tenho algumas marquinhas, mas ela cobre bem, bem, bem. E eu já tive um pouco mais até de melasma na época da gravidez, mas agora eu tenho só assim, ó. Aqui eu tenho muitos poros, mas aí eu passei um bom primer antes e eu acho que vai ter um acabamento bem bonito, ó. Mas, dá vendo? Tá começando a ter um pouco de oleosidade, mas, gente, aqui tá um calor, que você não tem noção como eu tô derretendo aqui pra poder entregar uma boa qualidade de vídeo pra vocês. Inclusive, quando vocês assistirem meus vídeos, confiram aí se vocês estão assistindo a minha 80x60. Tem uma ancorazinha por aqui. Se você estiver assistindo pelo celular, tem três pontinhos aqui em cima. Confere a qualidade do vídeo, tá bom, gente? Porque eu me esforço pra entregar a melhor qualidade de imagem e de som pra vocês. Inclusive, o microfone, gente, me deu um pouco de trabalho pra eu conseguir lidar com ele, mas eu tô conseguindo me lidar. Tô assistindo vários tutoriais aí na internet pra poder conseguir lidar com este microfone, que eu uso um hold, ele é até profissional, aqui na minha câmera pra poder oferecer um bom som pra vocês poderem me ouvir muito bem, tá? Então, conta pra mim qual é a sua base favorita. Isso aí, deixa nos comentários. Eu quero saber uma base baratinha, tá, gente? Porque aqui, basicamente, eu garimpo só pechincha pra compartilhar com vocês. tá bom? Então é isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga que quer ir procurar uma base baratinha, acessível e de boa qualidade. Se você não concorda com alguma, pode comentar também que aqui é a chat aberta pra conversar sobre tudo. Não se esquece também de dar o seu like nesse vídeo. O like é super importante, assim, ajuda o YouTube a divulgar este vídeo, tá bom? Nesse mundo que é o YouTube. Conta também que você se inscreva e eu te espero ter sido uma boa companhia. Eu te espero de coração no próximo vídeo. Um beijo e tchau.